E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Zovski, guys. Hoje estamos aqui rolando The Entity num mapa que temos que ser guiados pelas luzes, porque as luzes guiam o nosso coração a pontos onde jamais chegaremos. Eu não sei o que eu tô falando, jovens! É isso aí! Partiu! Corre dia! Passifalha lotando. O pessoal falou que o servidor tá meio bosta. Hoje, por enquanto, eu ainda não senti. Já deu pra trazer o vídeozinho aí pra vocês, é do dia. Então, tudo bem, GTA. Então vamos tentar não me decepcionar, né, GTA? Lembrando que quer chegar comigo? Me siga no Twitter. O link tá aí no topo da descrição. É twitter.com.br Barra Gamer, partiu. Ah, me joguei na água! Nossa! Eita, cuzão! Aí sim, hein, jovens. Caralho, essa foi foda. Essa foi foda. Eu pensei que eu ia me matar. Tamo começando muito mal aqui, muito mal. Eu já fiz o primeiro salto errado, já me joguei na direção errada. Deixa as luzes me guiar! Deixa as luzes me guiar! Vou passar um pouco a câmera aqui. Quero ter uma visão um pouco melhor dessa situação. Melhorei aqui, beleza? Caralho! Sambei agora nas corbetes. Ai, caralho! Caralho! Nem era tão difícil, jovens. Até que facinho. É que eu me perdi ali hard, né? Deixa eu começar a gravar. Opa! As luzes! Olha as luzes! Me guiando! Me guiando para o caminho da luz, jovens! Pois é, eu já fiz o bagulho. Tu tá me tirando, jovens! Tu tá me tirando? Eu sou muito lenda nesta porra! Me respeita, rapaz! Que coisa bonita! Deixa eu continuar aqui mantendo essa concentração, jovens. Porque isso me trouxe aqui numa terceira colocação numa pista nada fácil, amigos. A galera tá travada lá. Não tá deixando as luzes. Tem mais coisas! Tem mais luzes para guiar meu coração! Uou! E agora? O que eu tenho que fazer? Oficialmente eu não sei. Ah! 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 Caralho, não! Que merda! Que merda! Não era difícil, jovens. Não era difícil essa. A merda foi o quê? O carro girou na direção errada, né? Na direção bem merda mesmo. Eu não consegui ajeitar. Nossa, é muito difícil ajeitar o carro aqui, velho. Aí, boa. Agora foi. E já caí em quinto lugar. Peguei o checkpoint. Voltamos! Essa é apenas a segunda de três voltas. Eu acho que eu não tenho chance de ganhar. Ah, não, jovens. Caralho, velho. Na moral, eu acho que eu vou começar a testar as corridas antes, velho. Se eu tivesse testado essa corrida antes de estar gravando aqui... Porque eu não testo, né? Eu acho que faz parte do processo. Aí a gente descobrir junto e tal. Mas que às vezes sai um NC, é uma parada assim. Eu não sou muito testar, mas... Mas caralho, se eu tivesse testado, eu acho que eu estaria aí pelo menos brigando pelo segundo lugar, mano. Que foi a saber o que eu tenho que fazer, tá ligado? Vamos tentar caprichar agora aqui, ó. É a minha... Minha chance de brilhar. É nesse... É nesse aqui, ó. Eu peguei a manha já da corrida, tá ligado? Olha, ó. Puta, tô sambando, viado. Tô sambando! Vocês tão gostando de ver eu ganhar? Porque... Vocês costumavam ver eu só perdendo, né? Agora que eu tô ganhando, acho que vai até perder a graça, porra. Não ganhar, mas vencer pelo menos o NC. Vai, é uma parada hoje que eu já não... Que eu já não sofro tanto. Aqui é só caprichar, velho. É difícil esse salto aqui. É meio... É meio fora do nosso controle, a real, nessa fita aqui, mas... Não é tão difícil também. Uou! Ah! Segundo lugar e eu tô vendo o primeiro ali. Acho que o primeiro é o André. Não, é o Matheus. Não faço nem ideia de onde o Matheus tá. Tá 20 segundos na frente, Matheus. Vamos fazer pro Matheus errar, velho. Se o Matheus errar o All Ride, talvez eu consiga ainda. Já pensou a primeira colocação, jovens? Caralho, eu tô bem empolgado. Nossa, que mapa bonito, né, velho? Faz tempo que eu não faço corrida à noite. Aliás, vocês gostam de corrida à noite? Dá pra ver bem no vídeo? A gente fica sempre meio preocupado quando a gente vai produzir conteúdo da corrida à noite, né? Independente do jogo, fica difícil de enxergar, né? Porque, cara, vídeo nada mais é do que percepção de luzes, né? Ah, fuck. Perdi a colocação nessa brincadeira merda aqui. Então, vídeo nada mais é do que percepção de luzes, né? Então, o seu olho tem que receber a luz, né? Inclusive, no cinema eles usam muito isso. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, né? O Balrog, né? Que é um dos maiores vilões aí. Ele mata o Gandalf. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. O Balrog, ele é um monstro da sombra, né? E quanto mais irritado ele fica, por exemplo, no livro, né? Mais sombras ele produz. E no filme, não. No filme eles têm que colocar mais fogo, né? Senão ele ficaria mais invisível. Então, é bem legal essa parada, né? Mas, enfim, ficou bonito, fica colorido, né? Fica meio Velozes Furiosos também. Eu gosto pra caralho. A gente caprichou foda nessa corrida, né, velho? Não deu pra ganhar, infelizmente. O cara abriu 30 segundos de mim, porque eu errei duas vezes essa merda. O cara provavelmente errou uma. Ainda se eu tivesse caprichado, talvez eu conseguisse. Isso, ele terminou ali agora. Não. Ele terminou, né? Eu acho. Não sei. Sei que a gente tá fazendo a nossa parte, senhores. A gente está fazendo a nossa parte. Não cai torto, não cai torto, não cai torto. Não cai torto. Não cai torto. Para tudo! Xablau Jovens Eu não sei o que aconteceu, eu sei que o cara caiu Eu sei se ele deixou, eu sei De ganhar os garoto Parece que o jogo virou Não é mesmo? Gostou do vídeo? Avalia Deixa o seu joinha, seu favorito O Patifão ganhou O Patifão ganhou O Patifão ganhou Ah, garoto, você tá me tirando Gostou? Avalia, segue no Twitter No Instagram, no Facebook Muito obrigado por ter assistido até aqui Beijo, sabe por que deu certo? Eu tô tão feliz que eu vou voltar a colocar ainda Vocês sempre pedem Vai ter intro nesse vídeo É nóis, mano, abraço, até a próxima, fui!